Atenção! Gustavo Gaier tem Facebook, Instagram e WhatsApp hackeados e celular clonado. A deputada Carla Zambelli traz uma mensagem de apoio a Gustavo Gaier. Minha solidariedade, meu amigo. E ela deixa uma mensagem aos brasileiros. Pessoal, quando as redes dele voltarem ao normal, avisamos. Por enquanto, não doem, não comprem nada por meio dos links do Facebook e Instagram. E vocês não fazem ideia do que ele passou. Como ele mesmo disse, Lady Murphy elevada à décima potência. O canal Monarquia Livre sabe muito bem o que ele passou, porque passamos algo semelhante e não tivemos apoio de ninguém.